Olá amigos do canal, aqui é Regis de Sá. Estou aqui com uma oportunidade, gente, sempre que aparece esse tipo de oportunidade aqui. A apenas 6 quilômetros aqui do shopping de Serra Talhada, temos essa maravilhosa chácara aqui, já vem com vários coqueiros. Aqui possui sinal de internet, um telhado muito bem feito. Tem próximo aqui, temos um açude, temos eletricidade na propriedade juntamente com iluminação pública. Várias pessoas morando aqui, construindo excelentes casas nesse local aqui. Então, bora-se embora aí conhecer a propriedade. Olha, gente, essa propriedade tem vários coqueiros, tem um alpendre que rodeia a casa inteira aqui, tem mais ou menos cerca de 2,5 metros de largura aqui de alpendre. Olha, temos um poço ali, poço artesiano, que já é todo instalado aqui na propriedade. Temos várias fruteiras, como você está vendo aqui, a goiabeira, a laranja, o limão ali. Temos uma cisterna apoiada, um reservatório apoiado, que é esse daqui. Temos outras fruteiras desse lado aqui. A churrasqueira não está inclusa, mas você pode colocar uma churrasqueira, vai ficar maravilhoso como você está vendo aí. Olha, mais fruteiras aqui. Gente, essa propriedade fica a 6 quilômetros do shopping. Essa é uma oportunidade para você comprar uma chácara e morar praticamente dentro da cidade. Aqui é a chácara, mas já é considerada área urbana. Então, oportunidade para você ter uma chácara, um terreno grande, morar nela se você quiser, porque é perto da cidade, cerca de 6 minutos do shopping. Então, chega muito rápido. Maravilhoso. Fala, galera do canal do Regis. Eu sou Gabriel, corretor aqui em Serra Talhada. E vou mostrar para vocês a parte de dentro desse móvel que estamos visitando. Aqui, já de início, logo na entrada, tem uma sala ampla para que você possa colocar seus móveis, seu sofá e trazer um ambiente bem aconchegante. Já com a sala integrada, aqui com a cozinha, que é ampla também. Dá para você colocar móveis, trabalhar aqui, fazer um baita almoço para curtir aqui com sua família. E a sala integrada com a cozinha, vizinho ainda tem aqui, ó, os quartos. É um banheiro aqui de frente, né? Um banheiro amplo, aqui. Meu quarto. Olha aqui. Dando prosseguimento a essa área dos quartos, tem uma suíte que está aqui para o lado de cá. Então, vamos com a gente aqui, olha, ó. Olha aí a suíte, o quarto. Aqui o banheiro amplo também. Muito, muito bom. E é isso aqui. Um quarto com banheiro aqui na área externa, uma suíte e a sala aqui integrada com a cozinha. Show! Omundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.